Dentro do Roblox existem muitos jogadores mano que jogam Roblox E cara, se você tiver dinheiro, você pode comprar Robux dentro do Roblox E daí cara, você pode comprar itens dentro do Roblox Mas você aí que está vendo esse vídeo, você já se perguntou quem será que é a pessoa mais rica do Roblox? A pessoa que mais tem dinheiro dentro do Roblox é um mistério para muitas pessoas, tá bom? Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os jogadores mais ricos do Roblox Jogadores mano que com certeza esses caras mano conseguem literalmente comprar minha casa O pior de tudo é que eu não tô nem zoando cara, eu tô falando sério Nesse vídeo nós vamos estar vendo literalmente os maiores ricos do Roblox As pessoas mais milionárias do Roblox Mas antes eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo com o dedo anelar Esse dedo que vocês estão vendo agora E se você conseguiu, comenta Roblox nos comentários E a meta de likes pro vídeo de hoje é de 5 mil likes Então galera, se vocês me ajudarem a chegar nessa meta Eu agradeço muito Tá bom galera, vamos começar pelo início de tudo Porque eu não quero ficar enrolando Então bora direto pro vídeo Eu vou começar mostrando pra vocês os jogadores com menos dinheiro Até os que tem mais dinheiro, entendeu? Então velho, o que tem menos dinheiro aqui da lista Bom, ele com certeza tem muita coisa Mas na lista mano, ele tem um pouco menos velho É esse carinha que vocês estão vendo agora Eu não vou tentar falar o nome dele Porque com certeza eu vou falar errado Mas ele tem um total galera de 74 milhões de Roblox Literalmente cara E bom, você deve estar se perguntando agora Quanto será que é isso em reais? Mas mano, isso daí dá literalmente 1 milhão e 200 mil reais Eu não tô nem zoando cara Mas ele não conseguiu essa quantia galera Simplesmente comprando Não cara Ele conseguiu fazendo coisas dentro do Roblox Como por exemplo, cara Criando jogos mano Fazendo trocas de itens do Roblox E etc O próximo jogador é o Linkmoon99 Esse jogador antigamente Ele era o jogador mais rico do Roblox Literalmente Mas hoje em dia ele não é mais Ele tem um total de 91 milhões de dinheiro Acumulado em seu perfil Isso daí em reais Cara, dá cerca de 1 milhão e 500 mil reais Mano, isso é muita coisa O cara literalmente consegue comprar o Roblox Mano, com esse valor Ó, eu tô zoando tá galera Eu tô zoando Mano, calma lá Esse jogador inclusive Ele tem um canal no YouTube E ele conseguiu esse valor todo Cara, fazendo duas coisas Ele investe bastante em jogos do Roblox E também antigamente ele fazia muitas trocas O próximo jogador mano Ele é muito conhecido galera Eu tenho certeza absoluta que você conhece Ele é o criador do Natural Disaster Survival Eu vos apresento o Master Lucky Esse jogador tem um incrível valor em seu perfil de 120 milhões de Bobux Literalmente cara Mano, 120 milhões Mano, isso é simplesmente muita coisa mesmo Cara, eu nem sequer sei o que falar Eu acho que se ele pegasse esse valor Ele conseguiria comprar tudo dentro do Roblox novamente Cara, literalmente todos os itens existentes Se for pra colocar isso daí em reais Cara, seria cerca de 2 milhões de reais a conversão Mano, se o cara pegasse esse tanto de dinheiro E colocasse em dinheiro na vida real Ele ia literalmente ficar milionário graças ao Roblox O próximo jogador galera Ele tem uma história bem bizarra cara Mas tipo, muito bizarra mesmo, tá bom? O que acontece é que o próximo jogador Não é exatamente um jogador, tá bom? Ele é um administrador do Roblox E eu sei mano, que é meio bizarro e tal Se eu colocar um admin do Roblox aqui nessa lista Mas ele é um dos jogadores mais ricos do Roblox Eu vos apresento o filho do 7 Tá, eu não sei porque que é desse jeito o nome dela e tal Eu não sei, tá bom? Mas esse daí é o nome dela E ela é uma conta alternativa do Shady Let's Sky Esse jogador é um cara interno do Roblox, tá bom? E cara, ela tem um incrível valor em seu perfil de 189 milhões de dinheiro do Roblox De Robux na verdade né cara Isso daí é simplesmente muita coisa mano Meu Deus do céu Galera, eu fico imaginando o que será que esses jogadores conseguiriam fazer com esse dinheiro Se por acaso eles tentassem gastar sem parar Tipo, mano, se eles pegassem por exemplo esse dinheiro E fosse em todos os jogos do Roblox e tentassem gastar esse dinheiro Eles simplesmente não conseguiriam gastar todo o valor cara Porque é muita coisa mesmo, tá bom? Pra você conseguir gastar 200 milhões de Robux Mano, vai ser bem difícil cara Eu nunca pensei que eu ia falar isso Mas gastar Robux é difícil Se eles dessem esse valor tudo pra mim Cara, eu gastaria tudo literalmente em um segundo E pra vocês que estão com dúvidas 190 milhões de Robux Traduzindo dá cerca de 3 milhões de reais O cara literalmente ficou milionário graças ao Roblox Mano, quem dera fosse assim comigo também né cara E agora galera, nós estamos chegando nos jogadores mais ricos do Roblox Cara, isso daqui é simplesmente mano um outro nível, tá bom? Tipo, nós que somos aí galera brasileiros Nós pagamos para ter mil Robux cerca de 50 reais E só de pagar isso a gente já acha muito caro, não é mesmo? E daí a gente vê esses jogadores com milhões e milhões de Robux É realmente mano, muito bizarro Eu acho que se por acaso eu vendesse tudo que eu tenho no Roblox E juntasse tudo que eu tenho e ganhei durante os anos Eu não chegaria nem sequer no top 100 cara Eu não tô nem zoando, tá bom? E bom, esse próximo jogador galera Ele também não é exatamente um jogador, tá bom? Vocês vão entender agora Eu vos apresento o Roblox Tá, eu sei mano que é meio bizarro eu colocar o Roblox no meio e tal Mas velho, o Roblox é bem rico né cara Isso daí a gente tem que concordar O Roblox mano, pra você ter noção Ele tem literalmente todos os itens do Roblox Todos os itens que lançaram durante o tempo dentro do Roblox O Roblox tem cara Eu não tô nem zoando, tá bom? Isso daí acontece porque basicamente A pessoa que posta itens dentro do Roblox é o próprio Roblox né cara E daí acaba que ele mesmo se beneficia cara E pega todos os itens E ele tem galera cerca de 270 milhões de Robux nos itens Mano, meu Deus do céu cara Isso daí é simplesmente muita coisa mesmo, tá bom? Tipo, mano Eu pensava galera que o último jogador que tem 180 milhões de Robux Ele tinha muita coisa Mas o Roblox ter 300 bilhões Na verdade é milhões né cara, falei errado Mas mano, o Roblox ter 300 milhões é muita coisa, tá bom? É bem difícil ver um jogador que chega perto do Roblox Até porque o Roblox é o Roblox né cara Não tem muito o que falar Se o Roblox realmente quiser Ele pode ficar literalmente trilionário agora Até porque é o dono do Roblox né cara E com esses 270 milhões de Robux Ele consegue comprar um Fusca pelo menos né cara É, certamente que pode né cara Você deve estar se perguntando agora Quem será que é o jogador mais rico do Roblox E velho, eu já vou logo avisando pra vocês Mano, que esse jogador, cara Vai surpreender todos vocês, tá bom? Eu vos apresento o King of YouTube Que no caso sou eu Eu tenho galera um total de 999 milhões de Robux Tá bom, eu consegui isso daí galera Graças aos meus investimentos, tá bom? Eu faço muito investimento cara Mas o jogador mais rico do Roblox É o próprio Roblox, tá bom? Só pra deixar bem claro Galera, eu até mesmo pensei em tirar o Roblox dessa lista e tals Porque o nome do vídeo é o jogador mais rico do Roblox Mas o Roblox, ele tem um perfil no Roblox Então tecnicamente o Roblox é um jogador, não é mesmo? Então eu acho, mano, que eu posso colocar ele sim Se você é novo no canal, se inscreve E dá o like aí no vídeo pra estar nos ajudando E seleciona um desses vídeos que está aparecendo na tela Pra você estar assistindo E até mais!